Oi princesas, voltei mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra falar dessa caixinha aqui que é a Glambox que eu recebi, a Glambox de Marston Se você também quer saber o que tem aqui dentro, é só continuar acompanhando esse vídeo Então meninas, antes de mais nada eu quero falar que esse vídeo não é um publi editorial Eu não recebi nenhum dinheiro pra falar, deixa a maravilhosa caixinha aqui, tá? Na verdade eles me enviaram sim, agora eu sou uma Glamgirl Ai que legal O que é ser uma Glamgirl? Toda menina pode ser uma Glamgirl, não precisa ser uma blogueira pra ser, tá? Todo mundo pode receber uma caixinha dessa aqui em casa E aí a empresa me enviou e vai me enviar durante algum tempo aí, eu vou receber mensalmente as caixinhas da Glambox E eu já tinha visto várias blogueiras e meninas que dão blogueiras que realmente pagam um determinado valor pra receber essa caixinha em casa E eu sempre achei muito legal, porque vocês sabem que hoje em dia eu recebo coisas sim, produtos acessórios de lojas parceiras Só que geralmente eu já sei o que eu vou receber Não que não seja bom, claro que é bom receber coisas, é sempre bom Mas geralmente eu já sei E o legal da Glambox é que você nunca sabe o que vai chegar, sabe? Eles tem parcerias com empresas incríveis, empresas grandes, empresas sólidas já no mercado, sabe? E geralmente chegam produtos de muita qualidade, assim, de quase muita qualidade Pelo que eu já vi, assim, outras meninas mostrando em vídeos, produtos bons realmente Mas eu sempre quis receber uma Glambox em casa Só pra ter aquela curiosidade, sabe? Aquela coisa de mistério Não sei o que vai chegar e você só sabe na hora Então isso é muito legal E eu vejo que tem muitas meninas que me seguem, que seguem outras blogueiras também Sempre comentando, ah, eu também queria receber esses níveis em casa Também queria receber coisinhas pelo correio Também queria receber essas fofuras, essas coisas super legais Então assim, gente, você também pode receber coisas em casa E o mais legal, você não vai ter a menor ideia do que vai chegar, sabe? E geralmente tem produtos muito bacanas de empresas já conhecidas Às vezes até um produto que você já queria testar Mas você não quis pagar pra ter aquele produto Porque às vezes o produto tem um valor alto E você paga um valor que não é muito alto E você recebe essa caixinha maravilhosa na sua casa Então é isso, assim, eu quero deixar bem claro, tá? Que eu não tô recebendo Não que se eu tivesse recebendo seria uma coisa ruim Porque quem recebe pra divulgar nada mais é do que um trabalho Que é o que a blogueira faz Mas não, eu resolvi fazer esse vídeo realmente porque Eu já conhecia a Glambox, eu já gostava Eu já era doida pra receber uma Glambox Então eu achei muito interessante fazer um vídeo só sobre isso E mostrar pra vocês como é que funciona Então vamos lá A caixinha da Glambox é essa caixinha aqui Que na verdade é uma caixona, né gente? Ela é bem grande E essa caixa é super linda, super fofa, ó Ela tem um design, assim, lindo Cada mês vem com uma caixa diferente Tá? E ó Ela é bem dura, você pode guardar o que você quiser E vem um lacinho aqui que eu já soltei Claro que ela vem numa outra caixa de papelão Pra proteger E aí quando você abre a caixinha Ela vem assim, toda forradinha Eu já abri pra dar uma desoiada, né? Pra depois eu saber o que eu ia falar com vocês E aí vem esse adesivinho aqui Que eu tirei E sempre vem, assim, os portfólios Ó, eu vou botar aqui, senão vai cair tudo Geralmente vem cinco produtos Cinco itens na caixa E geralmente um a dois full size O que que é full size? É, eu não vou falar o valor certinho Porque eu, na verdade, nem sei o valor certo da caixa E eu não sei se o valor pode mudar ou não Então como esse vídeo vai ficar aqui no canal Eu não gostaria de falar valores específicos Mas eu vou deixar o link aqui abaixo Então vocês vão lá no site da Glambox Pra conferir Mas eu já adianto pra vocês que não é um valor caro Tá? Então vem cinco Geralmente vem cinco itens Pode vir mais do que isso, tá? Mas vem cinco itens na sua caixinha E geralmente um ou dois full size Aqui no folheto vem até escrito Full size, full size Porque senão não sei se vai dar pra ver Que é essa bolinha rosa aqui, ó Tá vendo? E esse daqui, esse daqui também full size E eu já tô dando spoiler do que veio na caixinha Mas tudo bem E o restante são amostrinhas, tá? Então você, nessa minha caixinha Vieram quatro full size, gente Imagina a minha felicidade E duas, acho que é isso Duas amostrinhas Então assim, se você recebeu um full size Os outros vão ser amostrinhas Full size é o quê? Aquele produto na embalagem grande É, na embalagem original Que seria vendida na farmácia, perfumaria, supermercado Enfim, né? Em qualquer loja que venda esse tipo de produto E os outros itens vão ser amostros Que também dá pra você usar e testar E o mais legal é que vem produtos variados, sabe? Meu canal, o foco do meu canal é cabelo Mas eu vou acabar recebendo Como eu recebi produtos pra maquiagem Então eu posso fazer posts de resenha De coisas variadas pra vocês Então é muito legal isso, tá? Então vamos parar de papo E começar a mostrar, tá? Então o primeiro full size Que eu vou mostrar pra vocês Que é a embalagem original É esse esmalte, gente Olha que embalagem mais fofa Eu postei no Instagram, tá? Pra quem não me segue Eita, que a menina tá toda enrolada hoje Pra quem não me segue No Instagram Gente, não tá saindo É arrobabaiavalima Tá? E esse esmalte que eu tô na unha É esse aqui Esse esmalte é um esmalte fortalecedor da Granado E tá escrito aqui pink, ó Vocês devem ter visto aí já E eu achei que era o nome da cor Mas eu fui ler o folheto Por isso que é bom você ler o folheto E vi que a cor é essa que tá escrito aqui, ó Que é areta E aí no portfólio vem dizendo Granado Esmalte fortalecedor Linha pink Granado Enriquecido com vitamina E Cálcio e proteína da seda Eles fortalecem suas unhas Deixando-as saudáveis e protegidas Evitando assim a quebra e a escamação Produzidos na França Eles não contêm tolueno, parabeno Formaldeído, cânfora e DPP Que eu não sei o que é Os produtos são de alta cobertura Oferecem brilho extra e secagem rápida E realmente vocês veem Que ele brilha bastante Olha isso E ele é tipo um vinho assim Agora no inverno Nossa, lindo, amei O segundo full size Que eu recebi Que eu vou mostrar pra vocês É um batom Que é esse que eu tô usando Ó Ele lembra um batom que eu tinha Que eu tenho, na verdade Só que ele tem mais uma cintilânciazinha Do que o que eu tenho aqui Então é um batomzinho diferente Veio nessa caixinha aqui, ó E ele é dessa marca Beauty Color Que eu vou ser sincera pra vocês, gente Eu não conhecia essa marca E aí por um acaso Eu pedi no telefone Que às vezes eu peço Coisa de farmácia por telefone E pedi um esmalte Falei, ah, manda um esmalte nude Tô de pé É, tô de pé Ela falou assim, pode ser Tem marca específica? Eu falei, não Pode ser qualquer marca Ela me mandou E veio Ai, meu Deus Então, tá aqui Eu saí pra procurar o esmalte, né Porque se eu falei Eu tenho que mostrar E aí, ó Eu postei no Instagram Que a gente segue lá Já viu Ó E veio esse esmalte aqui, gente Lindo Ele é bem nudezinho Eu amei Fiquei apaixonada Deixa eu colocar ele aqui Continuar falando do batom E aí, gente Na caixinha Veio esse batom aqui Da Beauty Color E ele veio com duas opções de tampa Tem essa tampa aqui Que aqui tá com o nome da marca Não sei se vocês vão ver aí E tem essa tampa Que eu tô usando nele aqui Que é a transparente Tá? E ele é dessa cor aqui Ó É um nudezinho também Engraçado que ele é nude Igual o esmalte que eu comprei, né Foi muita coincidência mesmo Olha que cor linda Então, assim É bem legal você receber Coisas em casa Assim, produtos Itens de beleza Produtos de maquiagem Pra mim que tem um blog Então, eu super vou amar Fazer resenha pra vocês Mas até mesmo vocês que não tem blog É muito interessante Você receber coisinhas em casa Sabe? E assim O preço que você paga É às vezes O mesmo preço que você pagaria Por essas coisas Às vezes Na verdade Você paga às vezes Até menos Do que você pagaria Sabe? Então, é bem legal Aqui no folheto Tá falando que o batom Beauty Color Ele tem vitamina E E ação hidratante Realmente ele é hidratante Além disso O produto apresenta Longa duração Está disponível em diversas cores Em três vezes sofisticadas E aí eu vou aproveitar Que eu já estou com o folhetinho Na mão E vou falar desse outro Produtinho aqui Que eu recebi Que é o Plantain Expert Tônico Fortificante Age D Def Def Sei lá Coisa assim Tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês E veio, gente Nessa embalagem linda E eu fiquei muito surpresa Porque eu achei que era um óleo Mas quando eu passo assim Na mão Ele parece um gel Sabe? E é muito, muito engraçado Não sei se vocês não viram aqui Pela consistência dele Ó Ele parece um gel Tá? E aqui fala que é um tratamento fortificante Eu vou ler no folhetinho Que é melhor Ele é full size Também Ele tem 125ml Tá? É um tratamento fortificante Da Plantain Expert Libera uma mistura de vitamina B3 De pantenol e cafeína Que age no interior Da cutícula capilar Então eu estou super louca Pra testar E fazer resenha pra vocês Um outro produtinho Que eu recebi Foi esse aqui Que também é full size É o Plantain Expert É o Plantain Expert É o Plantain Expert É isso que é o correto Falar, eu acho É tratamento selador de pontas Advance queratina Ripert Deixa eu fazer assim Que geralmente melhora Pra você Tá? E ele tem 100ml Ele está falando que a fórmula Do tratamento selador de pontas Inova com uma mescla De três ingredientes A fórmula mais sofisticada Da Plantain Expert Que age para fortalecer Cada ponta Evitando danos futuros E reparando a cutícula Para que as pontas Fiquem seladas Então ele é assim Ele é um sprayzinho Tá? A gente aperta aqui E sai um liquidozinho E aqui na embalagem Tá falando pra você Aplicar e não enxaguar Então ele é um produtinho Pra você usar Após finalizar o seu cabelo Então eu já mostrei As três É... Um, dois, três, quatro Que vieram full size Vieram quatro full size Eu fiquei muito boba assim E aí veio também É... Essa amostra Do Glemark Deixa eu conferir Isso aqui Isso Eu falei conferir gente Porque se vocês verem Aqui tem seis itens Ó E tem... É... Na verdade eu recebi Todos esses itens Que estão falando aqui Shampoo e condicionador Tá vendo? Mas às vezes pode acontecer De vir numa caixa De uma pessoa Um produto que não veio Na minha vinha Um produto diferente Sabe? Pode acontecer De um produto mudar De uma caixinha De uma menina pra outra Geralmente vem tudo igual Mas pode acontecer De um ou outro produto É... Vir diferente Então eu recebi Esse hidratante Que é pra corpo e rosto Mas é óbvio Eu estou usando no corpo Porque é uma amostra Ó No rosto Porque é uma amostra grátis Então se eu usar no corpo Isso aqui vai embora Em dois usos Tem 10ml Aqui tá falando Que é composto Por substâncias naturais Que permitem a reconstrução Da barreira lipídica Promove hidratação Restauração cutânea E um efeito anti-inflamatório Leve Então teoricamente Quem tem pele aquilica Poderia usar Acho que é isso Além disso Seus componentes possuem ação Calmante cicatrizante Que alivia a vermelhidão Modo de usar Aplique uma fina camada Do produto no rosto e corpo Uma vez ao dia Eu tô usando ele antes de dormir Eu passo no... Limpo o rosto e passo ele A outra amostra grátis Que eu recebi Que na verdade Esses foram duas Que é esse Pantene Expert Condicionador Eu recebi duas amostras De condicionador E como eu falei pra vocês No folheto Eu tava dizendo Que poderia vir Tanto do shampoo Quanto do condicionador E eu recebi Do condicionador Alguma menina Pode ter recebido Do shampoo Do shampoo E do condicionador Entendeu? É basicamente isso Então é isso Eu acho que esse vídeo Já ficou bastante longo Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se você gostou E dessa novidade Vou deixar o link aqui Do site Da Glimbox Tudo certinho Pra vocês obterem Maiores informações Se vocês tiverem Algumas dúvidas Pode deixar aqui Nos comentários Que eu vou responder Então é isso Um beijo enorme pra vocês Meus amores E até o próximo vídeo Tchau Tchau